Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Aqui é a professora Natieri. Vamos iniciar a aula de hoje, que é sobre artes visuais. Lembrando que estamos buscando ministrar as atividades da melhor maneira possível. Então, vamos lá? Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de um pedaço de papelão, um desenho, que vocês podem fazer com papel colorido ou com EVA, e um pedaço de barbante. E também, um palito de churrasco, que nós vamos utilizar para fazer os furinhos ao redor. Essa atividade trabalha a coordenação motora, e a gente chama de alinhavo, onde a gente vai fazer os movimentos de zigue-zague, colocando e tirando o barbante. E depois, eu vou mostrar para vocês como vai ficar o meu, e vou colocar, vou deixar uma imagem aqui, de uma atividade pronta, para vocês terem como modelo. E também, a gente pode fazer com outros tipos de desenho. Eu fiz do dinossauro, vou fazer os detalhes dele agora, mas vocês podem fazer com outros desenhos. Pode colocar, fazer um rosto, e fazer o alinhavo no cabelo. Pode usar a imaginação aí na casa de vocês, beleza? Depois que vocês colarem o desenho no papelão, é só fazer os furinhos, e colocar na ponta do barbante uma fita, para ficar durinho. E aí, vamos passar nos furinhos. E aí, depois, é só começar um alinhavo, ó. A gente faz um nozinho na ponta, e a criança vai começar a colocar nos furinhos, ó, para formar o desenho. Eu usei um barbante azul, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Sempre orientando, porque às vezes ela não vai conseguir fazer na mesma direção, que é a intenção da atividade, o objetivo da atividade, mas a gente orienta para onde ela tem que ir. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Um beijo!